e outras oferecidas pelo processo de serviço já gerenciado pela Amazon. E aí nessas opções que eu tenho aqui, então, eu tenho o desafio de escolher alguma plataforma. Então eu tenho essas opções, deixa eu ver se eu dou um zoom aqui, então eu tenho essas opções de armazenamento, as opções de plataforma e eu tenho aqui algumas estruturas de armazenamento. Então, deixa eu pegar um zoom aqui, para vocês verem um pouco melhor. Então, eu posso ter, por exemplo, aqui nessa estrutura de opção, eu posso ter aqui o Kinesis, então, fazendo toda a parte de streaming, jogando o dado para um bucket, que vai ser consumido por um processo que vai estar indexando com uma função lambda, que vai armazenar o last search, por sua vez eu vou ter uma cópia, via Kinesis aqui, essa informação armazenando o dataset também num outro bucket, no S3, que por sua vez tem o catálogo do Glue, que vai ajudar a definir as informações que vai para a Tina, ou para ser colocado aqui em processamento usando o machine learning com o SageMaker, ou mesmo usando aqui as informações que eu vou produzir através do Redshift e publicando um outro bucket que pode ser consumido pelo site. Isso é uma das opções, isso é uma das opções desse universo que eu tenho da AWS, que exige com que eu faça, então, essa análise de definição. Então, lembre-se, um desafio é escolher, obviamente, qual é a número que eu usar. O segundo desafio é escolher essa arquitetura de referência, aonde eu vou definir qual é os componentes que eu vou usar, de acordo com a necessidade de uso, eu preciso do streaming, eu preciso do batch, é processo batch, é processo do streaming, eu preciso ter uma camada de consumo, de publicação dos dados que vão ser utilizados como aplicação de dashboard, como é o QuickSign. Então, esses pontos começam a serem o próximo desafio, depois de escolher a nuvem, negociar com o provedor, escolher essa arquitetura. Isso é um processo que é importante para o início, não é um processo rígido, ele pode ser alterado ao longo do tempo, mas é o primeiro ponto de largada para que a gente possa começar a desenvolver o trabalho. Falando de Azure, então, também, vocês podem ver que eu tenho uma série de componentes, componentes, também voltado a toda a parte de processamento, eu tenho um importante aqui, o Data Factory, que é uma plataforma, então, desenhar toda a parte de gestão. Eu tenho soluções que envolvem a parte, então, de streaming, aonde eu posso ter dois processamentos. A apresentação, eu tenho uma série de ferramentas, como eu vou, dentro do Visual Studio, como eu vou desenvolver essas soluções. E o armazenamento tem uma série de soluções, tem o SQLDB, o CovusDB, o Objeto Store, semelhante ao S3, o Data Lake Store, que é uma outra estrutura de dados, um catálogo importante, eu trabalhar esse catálogo para pesquisar os objetos que eu tenho, isso é fundamental no processo. O SQL Data Warehouse, uma estrutura de dados, que depois também complementa com o Data Lake Analysis, que hoje é o Synapse, até que mudou de nome, então, o Synapse que engloba toda uma plataforma que envolve construção de DataDW e Data Lake. Então, vocês podem ver que também eu tenho uma série de componentes aqui que eu tenho que entender e desenvolver. E aí vem também o desafio de ter arquitetura de referência. Aqui um exemplo, aonde eu tenho dois cenários. O streaming, então, eu tenho uma solução de IoT, por exemplo, sensores que vão usar o Event Hub para fazer a captura dessa gestão. Por outro lado, outras informações também estruturadas, bancos relacionais, pode usar o DataFact, que seria recomendável, como solução de mapeamento e captura de informações de origem, estruturados ou semi-estruturados, logs aqui, JSON, arquivos CSV, e jogar dentro do Azure Data Lake. E, por sua vez, a partir do Synapse Analytics, pode utilizar um ponto que até não foi falado anteriormente, mas é muito utilizado na plataforma Azure, que é o Databricks. Databricks é uma solução baseada em plataforma Spark, que permite com que você faça um processamento dos dados e coloque ele para utilizar uma solução de Machine Learning ou gravar no CovinsDB, que, por sua vez, a aplicação pode processar. Aqui também tem a questão de gravar os dados do Synapse e consumir, por exemplo, no Power BI. Então, você pode ver que tem características com relação à decisão do que eu vou fazer, gestão, características do como eu vou armazenar essa parte de storage, como eu vou processar. Então, eu tenho load injection, eu tenho storage, eu tenho processamento. tal qual a gente viu na Amazon e tal qual a gente vai enxergar também em outras plataformas. Na Google, não é diferente. Eu tenho toda uma parte de processamento que envolve aqui uma camada de segurança, o Data Loss Prevention, que permite fazer uma camada de capturar a parte de gestão. Por sua vez, eu tenho um Data Lake que pode estar no Cloud Storage, que é um objeto storage, exemplo do S3, o Azure Blob Store. E eu tenho uma camada de processamento, que envolve o Compose, baseado no Airflow, o Data Flow, baseado no Apache Beam, o Cloud Dataprep, que é uma solução também de construção de preparação de dados, o Dataproc, que é uma solução baseada em Hadoop e Spark, puramente Spark, para processamento. também, aqui eu estava mostrando também uma outra solução bastante difundida hoje na Google, que é o Data Fusion. O Fusion também é uma plataforma, a exemplo, nós temos um pouco semelhante com o Data Factory, que permite que eu faça o desenho do meu pipeline, definindo as origens, como eu vou transformar, e entregar o dado em um destino. Então, isso é um mínimo de código, para não dizer nenhum código, eu consigo desenvolver minhas pipelines e colocar o processamento e armazenamento. Aonde? Muito desse armazenamento, ele vai estar no BigQuery, que é o principal ferramenta de storage, e aí vem uma questão, eu tenho menos opções na Google, mas eu posso dizer, particularmente, uma grande opção, que permite trabalhar com dados quentes, e dados frios. Aí é uma questão também que eu tenho que tomar cuidado na configuração do que eu vou armazenar de dados que eu preciso de mais velocidade e dados que eu preciso armazenar de histórico. E o grau de história, também é utilizado muito, para que a gente possa estar armazenando arquivos dentro. Por sumo, eu tenho o Data Studio, que é uma solução gratuita, que a Google oferece para a construção de dashboards, como também, vocês vão encontrar obviamente todos os acessos, para que outras ferramentas, como Power BI, Clique, Tableau, acesse as informações do BigQuery. Ele é mais simples, de certa forma, nas escolhas, ele oferece também solução de streaming, que é o PubSub, também uma solução baseada em tópicos, baseada no conceito do Kafka. Então, é também interessante avaliar essas soluções aqui, também, para o armazenamento. Falando de referência, como eu coloquei, eu tenho também a meia dos desafios. Eu tenho desafios de trabalhar com IoT, sensores, que podem estar mandando mensagem para o PubSub, que é a solução de mensageria, de processamento de streaming, que vai armazenar, pode armazenar diretamente no Cloud Store. E aí, eu tenho dados que são on-prime, seu LTP, informações de usuários, logs de usuários, por exemplo, que podem ser transferidos de várias formas, de várias ferramentas, que a Google oferece para a batch, e também toda a parte de mineração, exploração de dados. E, por sua vez, eu também tenho soluções de treinamento, de modelos, que podem oferecer um refinamento desses dados. E aí, vem algumas estruturas de dados que a gente não falou ainda. A gente falou bastante anteriormente do Big Query, que é a principal solução e é mais utilizada, mas também eu tenho uma solução chamada Big Table, baseada no SQL, a solução do Cloud Spanner, que também é um dado mais histórico, também. Então, e, dessa forma, eu consigo também ter alternativas. Eu digo, a gente resume muito, porque nos projetos que nós trabalhamos com a Google, a gente justamente tem muito trabalho que resolve, quer dizer, 80%, 90% com o Big Query, mas tem outras alternativas em função de características de dados, necessidade de informação, que eu posso utilizar para o armazenamento e eu tenho que olhar isso. E aí vem a parte de planejamento para que eu possa avaliar qual é a melhor alternativa. Fechando aqui essa arquitetura de referência que a Google oferece, é a questão do Dataflow, que é uma das soluções que a gente utiliza para fazer todo o processo de processamento baseado em uma plataforma open source, que é o Apache Beam, que permite também flexibilidade de trabalhar em diferentes níveis. Bom, e aí, falando de arquitetura, é um desafio, é um trabalho que tem sem efeito, mas como é que eu posso trabalhar melhor essa arquitetura? E aí vem justamente as calculadoras. Então, estou começando o projeto, vou iniciar agora esse projeto, como é que eu vou trabalhar com essa estrutura justamente para que eu possa fazer esse trabalho então de estimativa. Vamos pegar aqui o exemplo, deixa eu entrar aqui na tela da da AWS então o que eu faço aqui? Esses links vão estar no slide de referência então eu vou criar uma estimativa e aí que é importante entender o que eu quero criar. Vamos pensar que eu quero só uma máquina, um EC2 então eu vou configurar ela. Mas, com alguns pontos, isso vale em geral para todas as nuvens que é a questão principalmente da configuração essas todas vão oferecer algum tipo de instância eu tenho que olhar com atenção todas elas permitem fazer mais escalabilidade começar pequeno e crescer então é importante não ser tão colocado tão baixo porque daqui a pouco não vai nem conseguir processar nada mas pode ser começar pequeno aqui estou colocando aqui 4 CPUs e 16 GB de memória pode ser que me atenda? Pode pode ser que precise mais? aqui eu estou falando de um EC2 mas vários serviços também vão questionar quanta CPU você quer quantas memórias você quer em cada máquina porque tem esses serviços que ele vai criar dinamicamente as máquinas para fazer processamento depois ele apaga isso acontece em vários serviços na nuvem e ele precisa saber qual o que eu quero dessa configuração então eu tenho que pensar bem normalmente a gente começa pequeno e vai testando e vai aumentando essa é uma grande vantagem das nuvens eu tenho que fazer essa flexibilidade para poder ajustar esse tamanho então toma esse cuidado não sejam tão não arrisque tanto botar algo se eu botar aqui somente uma CPU e 8 GB talvez nem rode o processo que eu quero rodar eu tenho que avaliar bem deixa eu botar os meus 4 processadores aqui então eu tenho essa flexibilidade estimativa então está aqui a nossa maquininha que vai ser e um ponto importante quando eu defini o preço falando de AWS é existe alguma questão importante quando eu faço o termo de reserva eu só consigo ter uma flexibilidade um trabalho mais mais profundo que eu consigo prever por um, três anos o preço muda e outra questão é se eu vou pagar algo na frente então em geral as nuvens tem duas opções ou você vai pagando por demanda por uso mensalmente ou já paga na frente uma parte ou tudo na frente e aí você ganha um belo desconto puxa, mas como é que eu vou saber não processei nada não sei nada ainda né o que eu te recomendo comece com on demand pequeno roda e a partir dessa primeira rodada desse primeiro mês mesmo pipeline a gente começa a ter essa prioridade ou faz um piloto também uma outra alternativa para tentar mensurar e ver as características da aplicação para o orçamento a partir daí pode reconstruir ou mudar a estratégia de alocação do serviço pensando daqui a pouco pagar uma parte no início depois eu pago o resto mensal ou pago tudo na frente e ganho um belo desconto né então tem que se avaliar muito bem qual é as alternativas então de acordo com o que eu vou ver então essa maquininha vai dar um custo mensal de 64 dólares por mês então esse é um ponto importante que vocês podem utilizar as calculadoras eu recomendo muito para cada um dos serviços que eu vou usar a partir da definição da minha arquitetura e com isso a gente consegue fazer essa análise melhor de precificação ok agora a mesma coisa vale para Azure a gente também tem essa calculadora aonde permite né eu fazer a mesma estimativa vamos dar uma olhada então na Azure aqui então da mesma forma eu tenho todos os produtos disponíveis aqui então eu tenho os bancos de dados que a gente falou na arquitetura eu tenho a parte de machine learning se eu vou utilizar tem a parte de IoT se eu vou utilizar precisar algum serviço armazenamento né data data list né então eu tenho que avaliar qual o serviço que eu vou utilizar eu vou usar contender por exemplo então tem uma série de recursos vamos pegar né a máquina exemplo nós fizemos ali né na na S2 mesma coisa eu tenho ah um ponto importante eu não tinha comentado também importantíssimo definição isso faz uma grande diferença no custo qual região aonde eu vou armazenar os dados e usar os serviços a gente sabe que tem várias regiões eu acabei não abrindo isso na AMA mas vale isso para todas as nuvens e um ponto que a gente sabe que faz muita diferença é a questão quando eu escolho Brasil então aqui no Brasil South então o preço muda né o preço vai mudar porque existem tributos que não tem fora eu mudei o Brasil South passou aqui essa máquina né estava cento poucos dólares passou para 218 dólares agora se eu voltar lá vou usar o East 2 vai para 137 dólares metade do preço então aí entra uma questão né eu acabei não comentando isso importante na definição da região existe uma questão de talvez possa influenciar a questão da latência talvez hoje mudou muito está muito mais eficiente pouco impacto muitas vezes tem a questão de política da empresa querer os dados num data center no Brasil então realmente não tem como fazer vai ter que usar as regiões Brasil para fazer a criação bom aqui é a mesma coisa eu tenho definição de uso eu tenho definições de sistema operacional então é a mesma forma eu vou alocando aqui os recursos definindo aqui eu peguei uma máquina com duas CPUs e 8 giga uma pequena estimando que eu vou usar ela full time 720 horas aí por mês então essa é o full time alocando ela vai me sair em média 152 dólares por mês então eu tenho que avaliar esse cenário de configuração de máquina que eu vou ter tomar muito cuidado aqui tem várias aqui uma outra máquina com 4 CPUs aqui tem uma outra região então isso mudou o preço então eu tenho que tomar muito olhar com atenção o serviço que eu vou utilizar qual região que ele vai rodar e qual o tamanho da máquina que eu vou alocar para aquele serviço lembrando que a vantagem de trabalhar com o serviço do que uma máquina virtual alocada e colocar software dentro é aquele serviço em geral eu sou pago pelo uso dele então ele automaticamente ele cria e apaga o serviço então isso dá mais flexibilidade para vocês trabalhar com o recurso ok e da mesma forma continuando aqui nossa apresentação a Google também oferece toda essa estimativa aqui vamos dar uma olhada aqui na calculadora então também da mesma forma eu vou pegar uma máquina aqui uma primeira instância e posso definir também aqui eu tenho uma 2 CPU e 8 GB qual a região também faz uma mudança grande em São Paulo ou em Dubai então eu tenho que definir qual é a minha região e a partir daí também eu vou colocando essa máquina vai sair 48 dólares por mês a estimativa que em geral em máquina é isso aí não vai fugir desse valor rara exceções muda o valor mas não é o ideal o ideal é trabalhar olhar as opções da arquitetura que me oferecem serviços gerenciados são serviços que eu sou pago pelo consumo desse serviço e não por um serviço que fica 24 horas ligado que é o caso de uma máquina como nós estamos vendo aqui então só que eu vou exemplificar vocês então todas as calculadoras permitem eu ir avaliando cada um dos serviços aqui então vou falar do Big Query eu posso estimar a quanto eu vou armazenar eu quero armazenar 1 tera em uma região tal e eu também posso ver se você vai ter um armazenamento de 1 tera vai dar 68 dólares muito pouco aí eu consigo botar 1 tera de dados dentro do Big Query claro que tem a questão das consultas que eu acabei colocando aqui eu tenho quantos eu pago por cada 1 tera de leitura que é feito os dados eu posso fazer uma edição aqui vou falar vamos dizer que eu também faça 1 tera de leitura então pode ver o seguinte eu fiz 1 tera de leitura por mês não deu muita diferença porque é o mínimo que eu pago para fazer os acessos bom vamos seguir aqui então esse é um ponto importante que você tem que avaliar que eu tenho ferramenta em qualquer uma das nuvens que permita com que você faça as contas antes e durante então é importante avaliando e ajudando para fazer essas estimativas e a como medir todas as nuvens oferecem um serviço que permite com que eu faça esse acompanhamento então aqui eu peguei são contas da data lei que é de ambiente de laboratório nosso eu tenho uma conta agora para esse mês de 156 reais umas maquininhas que nós temos lá uns serviços que a gente está usando aqui ele mostra qual é a distribuição desse serviço e um ponto importante deixa eu abrir aqui esse zoom é que no caso da Amazon eu já disse qual é a taxa de câmbio que ele está trabalhando 5 reais 87 mais um tanto isso aqui centavos de dólar então isso é o fator hoje que preocupa identifico